moravam no bairro para outra região da cidade. Municípios atingidos drasticamente pela catástrofe climática vão precisar de reconstrução total. Alguns já começam a definir áreas para ser apresentadas. Osíris Marins, boa noite. Boa noite, Sérgio. Sempre bem-vindo à passagem do presidente Lula. Tenho uma representação institucional. A instalação do Ministério e das estruturas de governo são fundamentais na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Agora, é preciso que isso também seja materializado em ações mais rápidas. Ainda hoje eu conversava com o prefeito de Canoas, que é seguramente um dos municípios mais atingidos aqui no estado. É o que tem maior número de mortes também. E é o que concentra o maior número de pessoas acolhidas, fora de casa, perto de 6 mil. Reduzindo aos poucos, lentamente, porque elas não têm para onde voltar. É necessário uma pronta resposta e direta para a construção de novas residências. que vão além da cidade temporária, essas aí de 100 casas da ONU. São praticamente barracas melhoradas, onde elas vão ter um acolhimento melhor do que em ginásios. Mas é preciso construir novos bairros, porque a Matias Velho foi destruída. Partes do Rio Branco, da Fátima e outros mais também. O prefeito Jair Jardim disse que há áreas onde se pode construir novos bairros. Áreas do próprio município. A deliberação dos recursos é via Caixa Federal. Agora, é preciso instalar os canteiros de obras, o mais rápido possível. Também já existem as áreas em Rocaçalhas, em Cruzeiro do Sul, onde teve o presidente Lula, onde não sobrou praticamente nada, em Arroio do Meio, nesta região do Vale do Taquari. Mas é preciso que os canteiros de obras sejam instalados. Temos empreiteiras, temos construtoras e é preciso formar a partir daí as frentes de trabalho. E construir casas permanentes, de tijolo. Não casas que possam ser rapidamente construídas, mas que sejam provisórias. Já se construir os bairros definitivos, o mais rapidamente possível, porque é preciso ir além do acolhimento. Já ir construindo para que essas pessoas saiam dos abrigos temporários e dessas cidades temporárias, como esta de Canoas, que foi inaugurada hoje com um pouco mais de 100 casas, que já é um alento, mas como o nome propriamente diz, é provisório. E haverá também uma geração de frente de trabalho, emprego, carpinteiro, eletricista, azulejista, todos que giram em torno de um grande canteiro de obras, Sérgio. Obrigado, Osiris. O governo do Estado definiu...